Hoje, a roleta escolhe, galera. Por que, Lloyd? Roleta escolhe. O carro que cair aqui, a gente vai pegar ele. Vou até pegar o Super Sorteio, o primeiro carro que a gente pega. Vai ir com o carro original na corrida, beleza? Então, já vai se inscrevendo no canal se você for novo pra dar aquela moral pra gente chegar a 100 mil inscritos, se Deus quiser, no final desse ano aí. Até hoje! E, mano, deixa aquele likeão pra dar aquela força pra nós, beleza? Mas 250 mil, 90 mil e o carro escolhido da vez pra ir original na corrida vai ser BMW M3 2008. Menos mal que não é um carro merda, velho. Então, vambora. Vamos lá, galera. Tá aí, ó. Só troquei a roda da M3 pra galera, né, pegar o mesmo carro que eu. Se alguém pegar carro diferente, eu vou saber quem foi. Então, vambora aí, mano. Puxamos pra corrida Hércules da HSP. Corridinha muito boa aí. Vamos que vamos, moleque. BMW M3 violenta, viu? Bonita, bichão. Teria uma face na minha garagem. E até sei o que eu vou gravar depois desse vídeo, mano. O quê? Essa Hércules aqui também, em seguida. Só que eu vou fazer com a C6-3, que é concorrente da M3. Ah, é 3. Então tá bom, hein, galera. Vermelha também, que é a cor do meu carro. Olha lá ele lá, ó. E gastrite. Nossa, essa curva aqui é osso, hein? Ainda mais quando... Nossa, velho. Eu bati em alguém ali que me salvou, velho. Nossa, o jogo deu uma travada, ixi, mano. Eu bati em alguém que me salvou. Olha o loop travando ali. Foi mal, velho. Tô travando. Ai, ai, ai. Deixou pro muro. Ai, eu tô sendo nerfado, velho. Tá complicado esse jogo. Caraca, mano. Parece que deu merda ali, velho. Eu acho que deu. É, deu merda. Eu dei sorte que eu bati em alguém, velho. Senão eu não ia pegar o checkpoint. Tem alguém em mim. Eu sei o LHSP, foi mal. Ah, eu ganhei alguém. Talvez só eu. Ai, caramba. Olha, eu ia conseguir pegar o checkpoint de novo. Eu que te atrapalhei, né? Mas foi sem querer, velho. O carro não fez a curva. Deixa a casa. Deixei, pô. Cara, eu achei na casa do seu pedro ali, ó. O cafezinho tava bom, cara? O GVzinho tá indo embora, velho. O GVzinho joga bem, pô. Ele é muito bom do carro original, velho, esse moleque. É, pô. Ué, eu gostei de ir sozinho. Eu bati no muro lá, velho. O GVzinho com esses carros baixos aí, meu filho. Vai embora, meu filho. O pouquinho que eu bati ali, velho. É, o GVzinho e o S1 no muro. É, os caras que batem tempo, pô. Aí você já viu, né? É, o GVzinho já veio direto aí jogando com o Muca, filho. Só isso aí você já viu como é que o cara joga. Olha lá, olha lá. Rodou, aguentou pressão. Olha lá, rodou. Rodou, aguentou pressão. Ai, não, GVzinho, pô. É, elogia de um dinheiro. É, elogia de um dinheiro caro. O cara mais me perde o negócio. Caraca, velho. Aqui é diferente, irmão. Aqui você joga com pressão. Olha lá, mal, eu jogo bem. Aqui você joga com pressão, moleque. Pô, essa bicicleta aqui atrás tá irritando. E o elogia? Não, é, a bicicleta não tem pressão. Olha, né? E o elogia, não. Olha, fala a verdade, fala a verdade. O quê? Fala a verdade. Esse carro original aqui, ele tá totalmente original. Ah. Né? Ele ou o meu carro. Todo original, preto. Do jeito que a gente pegou lá. Não, mas vamos pôr essa aqui preta, né? Ah, preto e preto? É, preto e preto. Essa aqui preta. Eu prefiro a C63. O dia que a gente pegou ela preta lá. Porque você foi comigo, né? Eu prefiro a C63. Você acha mais bonita? Acho. Eu fico um pouco... Apesar que a C63, se você for parar pra pensar, dá pra olhar assim, é mais carro de tiozão, né? É. Mas mesmo assim, eu prefiro ela. Acho mais bonita. Eu acho a frente da M3 mais bonita e a traseira da C63 mais bonita. A traseira da C63 é muito bonita. É igual você falou, a frente da... A BMW, a frente desse farolzinho dela aqui, velho, com a cara de mal, é muito louco, velho. Não tem como. Mas é a traseira da C63, eu acho mais bonita. É, essa traseira da M3 eu não gosto muito. Se você for ver, você colocar a câmera de lado aí, ela é tipo reta pra baixo, a traseira dela. A sua dá... Nem por dentro, eu perdi o cheque. Ih, aguenta a pressão, não. Como é que você pegou esse cheque? Pegou o cheque, Luque. Peguei. Meu Deus. Ele passou... Passou um dedo fora do cheque, eu fiquei, ué. Um dedo. Eu acabei de fazer a mesma coisa, só que eu peguei. O JV está recuperando ele já. Vai lá, JVzinho, o JVzinho é bom, hein. Ele é bom pra caramba esse cara aí, velho. Nossa, ele é muito bom, hein, velho. Você vai perder o posse. Olha, Lodge, de uma perfeita, Lodge. Não vou furar não, meu cria, porra. Nossa, furar no trem. O S1000, o S1000, que isso, cara. Tá correndo demais, meu Deus do céu. Eu sou, cara. Eu sou o melhor de tudo. Ai, Jesus. Fala aí, se erro. Nossa Senhora. Vai, bom. Vai na cofinha, Jesus. Eu sou o melhor, eu posso não ser, mas é a minha cabeça. Eu sou o melhor. Em minha cabeça. Quais olhos, quais olhos. Eita, Lodge, fura que é aqui, eita, Lodge. Ah, eu estou querendo fazer tudo no limite, velho. Original não dá. Ué, eu fui no limite. No limite. O JVzinho só no vaca aqui, velho. Vai, eu vou te empurrar, vou te empurrar. Se você foi no limite, não foi no limite, então, né. Bora. Ué, e como é que eu te passei? É porque eu peguei a grama. Faz sentido. Eu correr um carro original, é da hora, velho. Qual profissional de tal? É um profissional, velho. Vamos trocar a vaca, Gaspi. Olha o JVzinho chegando aí, caraca. Ele é bacana, velho. É pra cá, velho. Vaca diferenciada, velho. Vou te empurrar, vou te empurrar. Trabalha a equipe, trabalha a equipe, ó. Então, eu vou sair para não te jogar longe aqui. Essa curva aqui é osso, hein? Eu não vou chegar ainda, bicho. Ah, eu tenho que frear um pouco mais cedo, senão o carro não para. Bora, vambora. Mas a semi-atriz do original é bem mais rápida. Original, né? É, não deu nem 300 ali, velho. 292, só. E começou a chover, aí ferrou. Só vem cedo. Sério? Também está seco. A minha tela está moeando, olha lá. Que pena. Eita, Timilto, o meu bonito, hein, cara. Os três juntinho ali, velho. Olha que maravilha, os três ali, ó. Os três ali juntinho, rapaz. Pior que eu errei numa curva mó fácil, velho. Vai fazer no Drift, se fizer, eu olho para trás. Depois eu mando o clipe. Bora, 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 bora. Vai fazer de novo? Esse aqui já é mais complicado. Esse aqui é osso mesmo. Não, Lloyd, não, Lloyd, não, Lloyd. O que está acontecendo, assim, meu? Nossa. Quase. Eu estou fazendo Drift. Eu estou olhando para trás, bicho. E o pior é que foi certinho. Depois eu te mando, bicho. Vé, para mim está tudo moeado na pista, velho. É BMW, eu vou para fazer Drift. Muito bom. Esse foda trola mesmo, né, velho? Qual é a HK? Vai lá, GB. Olha a toa de bilhar. Aí é foda, viu? Nada, dessa vez eu vou errar, não, pô. Relaxa. Ah, você está bem? Ah, você está bem? Caramba, eu joguei de lado ali agora, velho. Tem aquela última curva. Tem gente que está caladinho para recuperar a posição aí. E está louco, eu estou com o carro, tá? Ah, e os caras estão aqui fazendo um beat, na minha frente, me atrapalhando. Tu nem chegava na gente, pô. Que não, já passei no look, agora a HSP, horroroso, está aqui na minha frente. É, pô, eu estou com uns 10 caras na tua frente. Dez? É 12. Ai, meu Deus. Eu não quero ir mais. Vai, cara. Também acho, também acho. Isso é uma falta de ironia da confusão da parafuseta aí, velho. Vocês não estão tudo com o tempo seco, eu estou aqui moeado, velho. Eu estou aqui no meu lado, velho. Eu estou aqui no meu lado, velho. Aí é cada um com seus problemas. Ah lá, velho, o cara escorregou. Aí atrapalhou o drift, aí não. Estou fazendo drift na minha frente, corrida. Querendo pegar o próximo comboio ali, não vai dar nada. Eu fui trollado pelo Forza, velho. A roleta escolhe. Bora. Eu gostei de pegar os caras lá na frente e lá. Ah, não precisa pegar o Lange, não. Está na casa do caralho. Que isso, cara. Se ele rola... Que isso não rendeu. Que isso é bom, gente, velho. É o Gastrite, tem que falar devagar. Está escorregando demais, velho. Falamos só que não, Emily. Ah, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Emily em português. É o Emily em português. Eu não entendo nada que ele fala. Ah, quina de arma. Aqui dá para fazer de pé to lado, velho, tudo. Ah, não se envolveu. Tu vê, não dá, não. Eu não fiz não, pô. Depois daquele erro ali, eu não fiz nada de pé to lado. Ah, mas aí tu errou, né, meu crio? Aí... Vai chovendo perto ao lado para você ver. Ah, mas tem que começar a chover então, né? Pois é. Fado. Fado a danchinha da chuva, vai. Fuga o Lange. Uba, 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 e. Uba, 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 e. XP, nível 111. Uba, 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 e. Sai na rodovia aqui. Vou pegar o Zóia ali, peraí. Pô, é que essa curva aqui dá para fazer no talo, hein, esse meu? Dá para o resto. Aham. Dá mesmo, pô? Ah, dá. Percebi, você quase saiu. Aí ele é uma tangência, pô. Sente de Willy, né? Dá para fazer no talo não, seu arrombado mentiroso! O Clark fez, pô. Eu fiz. Ah, mas o Clark é o Clark, né? O Clark, ele não é normal também. Tem esses detalhes. Pera aí, cara, Lodge. Eu fiz no talo mesmo, pô. Ah, fez no talo. Eu não consegui, não. Abri a curva ali pra tentar fechar ela. O carro não fez, não. E o Zé Silêncio tá vindo ali atrás, ali, ó. No talo, ali, ó. Ele falta ódio, Lodge. Hã? Ele falta ódio. Pois é. Eu entendi a referência. Olha o Zé Silêncio ali, ó. Jogo do mudinho. É, ué. Tá concentrado. Tá concentrado, é. O Clark. Ele é pro opcional. Agora que secou pra mim, velho. Não é... Se não é o checkpoint ali, dá pra fazer lá no talo. Mas tava seco. Tava seco, não sei, o Clark. Tá seco. Ah, até a polícia fez no talo. Também tava molhado. Ah, é. Quase perdi o checkpoint. Eu fui fazer no talo. Quase perdi. Você passa em cima da bandeira, certo? Aham. No limite da bandeira. Ah, tem que dar pra fazer no talo por lá. Mas tem aí, dá. Na parte da areia, dá, pô. Na parte da areia. Olha lá vermelha com esse preto aqui. Ficou muito da hora, sabe? Ficou bonito. Ficou bonito, né? O teto preto, né? Bora. Será que tá fazendo talo essa aqui? Essa aqui é a minha favorita. Eu acho que a 97... Nossa, o poste, Lloyd. Que misericórdia. Olha o mudinho também. Foi lá do... Fazer um castelinho de areia. Ele é profissional. Ele tá no meu vácuo, vagabundo ali, ó. Vai, vai. Olha aí, velho. Essa parte do mapa que é bugado pegar vácuo, velho. Essa aí dá pra fazer no talo, GV. Dá não, dá não. Deixa eu ser safado. Deixa eu ser safado é muito bom. Olha lá. Olha lá. Ele fez no talo mesmo, velho. Ele fez? Ele fez. Mas quase perdeu. Nem respirar, ele respirou pra não perder a tangência. Ele é muito louco. Ele tá vindo tudo no talo, Bih. Ah, mas a gente tá fazendo tudo no talo, pô. Deu fazer no talo não, velho. Eu sei que nem esses cards não na cabeça, dá pra fazer no talo. Ah, eu não sei. É que nós é grulibre da cabeça, né? Tem que pegar a pasta aí, ó. É, eu fiz tudo no talo agora. Título do vídeo. Não aguentei a pressão do Zóio Game. Ainda bem que o titaninho eu coloco o vídeo se eu quiser. Cabaca. Eu sei que pressão que você colocou em mim aí. Ali, ó. Você não viu, não. Ah, pressão de quê, meu jovem? Ah, você não viu aquela parada de pressão que ele chegou do lado? A galera da minha tela viu. Não tem nada a ver, pressão. IGB, IGB. Tô entretando com tu? O quê? Tá de boa, né? Quase, porque quase. Botou pressão, botou pressão. Botou pressão. Jogando caladinho, até minha avó joga, né, jovem? Tem que ser caladinho. É, tá vendo, galera? É desse jeito aí, ó. Nos meus vídeos eu fico caladinho. Quando eu fico caladinho no deles, eu fico perguntando. Vai, Lais. Tá caladinho aí. Jogo do mudinho? É desse jeito. Jogo do mudinho? Jogo do mudinho? Jogo do mudinho. Jogo do mudinho. Não, o S1000 e o Clark passam. Os caras tão colados no GV lá. Bora. Bora, cara. Toma a NC não. Bora. No S1000, corra bonita, hein, cara. Vou falar pra você. Que reita. É, você viu, né, cara? Só não foi o melhor que a sua, né? Ah, que isso. Carai, que droga de cara, hein? Né, velho? Os caras aí. Os caras mais de quarto ou alguma coisa assim. Como é? Parece que são calcão. É, ué. É, ué. É, ué. Não, eu tô vendo por esse Lerda. Eu chego mais perto, então. Coisa de amigo, pô. Coisa de amigo, coisa de amigo. O Broderage. Na Broderage, é isso? E lá, ele? A Broderage. Broderage é foda. A Broderage nem é foda. Caraca, velho. Vai, carro. Vai, carro. Pô, ele já começa a fazer a curva, parece que ele faze, e não faz. Ela espalha? Ela espalha. O que aconteceu? Foi que ela joga de frente no final. Ela jogou a dianteira, cara. Ela jogou a dianteira, cara. Desistiu no meio do caminho. Ela cansa, sei lá. Aham. Eu cansei de virar. Não sei se lasca pra lá. Correto. Exatamente o que ela fez isso comigo agora. Puxa o freio de mão pra fazer a curva. Pô, peguei. Vem de longe, mas eu peguei. Nossa, que checkpoint maravilhoso que eu peguei aqui agora. Ó, o Zóio eu acho que não vai tomar a NC. Toma não, ele tá bem perto aí. Eu acho que eu vou tomar. Só se eu tirar o pé e fazer ele bater. Eu acho que é uma boa tática, tá? Eu irei aderir ela. Vai, Lloyd. Vai, Lloyd. Vai, Lloyd. Você vai perder... Você vai ter uma NC na portinha. Pô, velho. Doido se... Não, vai dar, não. Não dá, não. Vai, Lloyd. E no passeio... Pô, velho. Um che... Não, foi dois checkpoints que eu perdi, né? Foi dois checkpoints, é. Eu perdi um aí. De dois. Olha aí, velho. Na portinha, velho. Não, não. É, faltavam os dois checkpoints. É isso aí, galera. GVzinho pra baixo, quer dizer. O Zói passou, do Zói pra baixo, todo mundo tomou uma NC. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Deixa nos comentários se você quer mais vídeos com essa série aí de... A roleta que escolhe. Se a gente pega um carro original aqui e corre uma corrida aleatória. Demorou? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou aí, ó. Fui. Tchau, tchau, tchau.